O sucesso continua, nesta sexta, dia dezesseis de setembro, um brega das burguesinhas no Ibiza Club, traz Bebe, fala pra mim, festa, uma garripeja, com musa do Caícho, onde até nos separar E mais, beleza, pôr e de tsunami, o melhor ponte da sexta-feira na Ibiza Club, no brega das burguesinhas Festa, uma garripeja, eu sei que o gesto vale mais que mil papas Informações, trinta, nove, um, nove, quatro, sete, nove Festa, um, nove